Música Lembrete rápido aí galera, pra vocês antes do vídeo Horizon Zero Dawn, edição completa com expansão Vai tá de graça aí na Play at Home Até o dia 14 de maio, beleza? Então, ó, você não resgatou ainda? Passa lá, resgata, porque vai tá de graça até essa data, beleza? Só pra avisar mesmo vocês aí, pra não esquecer E aquele esquema, você ainda não tem o Play 4, mas pensa em ter Aproveita, porque é um jogo muito bom Um dos exclusivos, já tem pra PC, né? Mas foi durante muito tempo aí, um dos exclusivos aí do Playstation Um jogo muito bom mesmo, muito legal Jogo de mundo aberto, né? Que você consegue explorar, fazer várias missões secundárias Bastante coisa, bastante coisa mesmo É um jogo muito bom, já joguei ele Pretendo trazer também pro canal aí um dia E é isso Não se esqueçam aí Passem lá no... Na Play Store lá e... Na Playstation Store e resgate o seu, beleza? E aí, galera? Beleza? Aqui é o Thiago E sejam bem-vindos aí A mais uma gameplay aqui do canal Mega Zero Gamer Canal focado em gameplays E galera, hoje estamos de volta aí com Assassin's Creed Chronicles China Da parte onde a gente parou Que é na missão lá de pegar mais um Mais um dos sete lá, né? Que é o Cobra agora Nayang 1529 Subindo pela beira do rio Chao Jun precisa... Precisa infiltrar a fortaleza de Wei Bin Com cada vislume do seu alvo Ela chega mais e mais perto Beleza? E ali tá os objetivos secundários Mate os guardas de canhão de mão Pessoais de Wei Bin Não sei se eu vou fazer, não Se aparecer aí na minha frente Eu posso até fazer Mas eu não tô Dando muita bola pros objetivos secundários, não Tô mais focando no principal mesmo E galera, aquele esquema de sempre A gente tá pertinho aí dos... Dos 300 inscritos Então se você estiver Passando aí pelo canal For novo Se inscreve aí Pra ajudar a gente aí A bater a meta de 300 Falta bem pouquinho Se você puder, beleza? Assiste o vídeo Gostou? Se inscreve aí A gente tava dando uma analisada aí Que mais ou menos 30% da galera que assiste aí O canal não se inscreve Não é inscrita E às vezes é por esquecimento mesmo Então Clica ali no se inscrever Se não se inscrever E dá essa moral pra nós aí, beleza? Galera que já acompanha o canal Deixa o joinha O joinha é importante Ajuda o YouTube a Expandir mais o vídeo A espalhar o vídeo aí Então deixa o joinha Dá essa força aí pra nós, beleza? E bora aqui Vamos nessa Vamos pra missão aqui Aparentemente é um Colecionável aqui Isso aqui tá bem na minha cara, né? Tem que pegar, né? Essa parte aqui Ela não tá querendo correr não, cara Agora é o que ela começou Guarda de escudo de metal Olha sobre os guardas cúnicos de metal Para atacá-los por trás Beleza Bom, beleza Paciência aqui, né? Que os caras tão vindo Eu não sei se eles olham pra baixo Não É, mas pra trás ele olha Ixi, mano Meu controle tá bugado aqui, cara Volta aí, controle Acho que voltou, normal Isso, vai pra lá mesmo Hum Tá estranho Tá demorando pra se mexer De vez em quando acontece isso Agora a gente já sabe Que ele dá uma olhadinha pra trás Não é pra subir não, doido Bem Me Eu falei Então Eui 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 So Eui Eu estou Eu 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 Quem é ele? Cuidado! O cara me veio até escondido, mano. E aí 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 Controle tá estranho, cara. Desligou sozinho Vamos lá E aí 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 Eles olham um tempo considerável pra trás. Eu tenho que chegar ali naquela graminha Se eu pudesse distrair ele de alguma forma... Ah... Voltando aqui, vamos ver se agora vai. Tentei dar uma consertada aqui, parece que... Parece que foi. Vamos lá. Se eu pudesse distrair ele de alguma forma... Boa. Passei ali. Beleza. Parece que está tudo... Mais ou menos... Organizado. O cara encontrou o corpo ali, mas não dá nada. Beleza, passamos. Ele viu o corpo, não me viu. Está tudo de boa. Tem alguma coisa para cá? Não tem nada para cá. Aqui a gente tem que... Esperar eles falarem. Vai, corre, filho. Corre, 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 corre. Boa. A conta, hein? Maravilha. Mereço um ouro, hein, jogo. Para cá não tem nada. Como assim, bronze? Que jogo ladrão, mano. Ninguém me viu, não. Beleza, vai. Para cá tem alguma coisa? Não, não tem nada. Vamos dar um salto de fé aqui. Mapa? Não, não é um mapa tão grande, né? Vamos nessa. Ae, agora sim, pô. Agora o controle está me respondendo. Eu acho que nem era a culpa do controle. Eu acho que estava com lag, viu? Eu meio que voltei tudo. Reiniciei tudo aqui e deu certo. Estava colocando a culpa no coitado do controle. Estava segurado, ninguém me distorce a tranquilidade deste lugar. Aquilo ali é o cara que eu acho que a gente tem que pegar, né? A gente tem seu próprio escritório de guardas. Eu deveria lhe chamar. Podia fazer chegar em ele mais fácil. Tá bom. Beleza, entendi. Matei um ali, ó. Não sei bem se era... Se era um... Na verdade é, né? Um guarda pessoal do cara. Mas beleza. Não era por aqui, né? O caminho. E sim por aqui. Subindo ali, a gente pegou um guarda dele a mais. Entrando ali, aparentemente, tem outro. Vamos ver se a gente consegue. Esses caras aqui, olha aqui fora, né? Aparentemente. E é daqueles que conseguem enxergar quando você tá se mexendo dentro do círculo. É, deu ruim. Além de olhar pra baixo, ele olhou pro lado. Tem que tá aqui na porradaria mesmo. Morrer que tem um monte, né? Como que a gente passa de tudo isso aí? Não tem como. Três caras, mano. Fora o que eu matei, né? Tem que matar o cara ali de novo. Ah, esse aqui é de boa. É só esperar aqui, ó. Ele vai passar e a gente... Pega ele. Aí, ó. Tranquilaço. Pega o itemzinho aí. Tá bem de frente assim pra nós. Não tem por que não pegar, né? Beleza? Agora aqui já exige um pouco mais de cuidado. Se eu bem me lembro no tutorial lá, dentro desse círculo aí, ele consegue ver a gente, né? Eu vou entrar aqui só pra pegar o colecionável. Ah, não pula pra lá. Eu jurava que pulava. Tem que esperar o momento certo. Pra entrar e conseguir pegar ele. O ruim é que pra pegar ele, eu tenho que ficar abaixado. E tem um olhando pra frente o tempo todo. Eu vou ter que fazer um esquema aqui, cara. Cara, aparentemente funcionou. Agora sim, hein? Agora eu passei na miúda mesmo. Boa. Ganhamos um orão. Tem dois que bateram papo ali. E... Aquele lá vem pra cá. Tá, na hora que ele estiver batendo papo. Que é agora. A gente pega você aqui. Beleza. A conta. Você, a gente tenta na porradaria, mano. Sobrou só você. Boa. Beleza. Seguindo. Tem um colecionável ali. Putz, cara. Olha pra baixo e pro lado. Foi a conta pra ele não me ver ali. Caramba, o cara me acertou dali. Mira boa. Agora vamos tentar, cara. Como foi? Boa. Segundo guarda deles. Que não é necessário eu subir aí pra matar eles, mas enfim. Tava no caminho. Eu falei que se tivesse no caminho eu ia pegar, né? Então... Vamos seguir. Ah, foi bronze, mas beleza. Tá tudo de boa. Tô me importando muito também com ouro, prata, bronze, não. Isso aqui também. Tá bem na minha cara aqui. Não tem por que eu não pegar, né? Não tem por que eu não pegar, né? Se esses caras olham pelo negócio ali. Não, não olham. Tem outro colecionável ali, ó. Ali em cima. Vamos aguardar aqui. Facilei. Dá pra me ter pego esse cara. Se eu abrir isso aqui, acontece o que, hein? Esperar o alerta passar, né? Aqui abre esse portão aqui e eu me ferro. É exatamente isso. Aqui é aquela parte que se você andar normal vai fazer barulho, certo? Então aqui, cara. A gente finaliza um e joga aqui pra dentro. Depois anda até ali e tenta pegar o outro pra poder pegar o negócio ali em cima, né? É, tá. Um é esse outro aí, ó. Pra você eu posso pegar. Beleza. Boa. Virou pra lá. Pega. Agora ando um pouquinho pra cá. Pra pegar você. Aqui. Quando ele voltar agora a gente pega ele. Beleza. A barra tá limpa. A gente sobe aqui, né? Pega o item aí. Boa. Tem alguém pra lá? Hum, não sei, mas enfim. Pega esse outro negócio aí. Ah, barra hélix. Peguei um bergaminho, cara. Enfim. Beleza. Como eu disse, eu não tô nem ligando muito pros colecionáveis. O esquema pra passar aqui era com a barra de hélix. Eu acabei nem usando. Aquele esquema que nós aprendemos na última fase, né? Vai dar prata porque eles me viram uma vez, né? Bronze, mano. Caramba, eles me viram uma vez só. Que tem uns pra cá. Putz, fechou o portão, cara. Se o outro guarda tava pra lá, já era. Sobreviveu. Rapaz, eu tô indo bem responsável hoje. Nada, nada não. Espanca ele. Boa. Aqui, era só pra pegar um negócio. Caminho certo é pra baixo. Tô não, tô vivo ainda, cara. Caminho certo é por aqui. Vem sempre vigilante. Negligue suas ferramentas em seu perigo. Não sei por onde eu vou pra pegar aquele outro ali, não. Deixa eu voltar aqui rapidinho, só pra ver. Não, não é por aqui. Só se for por lá, né? Por aqui não é, não. Deve ser por aqui, né? Tem que passar pra algum lugar aqui que dá lá em cima, ô meu Deus do céu. Hoje eu tô bem responsável hoje. Jogando de qualquer jeito, mano. Mas também como é que eu vou descer aqui, né? O cara olhando pra cá o tempo todo. Ah, esses dois. Cês não tão me vendo, não. Quem me viu foi o outro. Nesse daqui eu vou ganhar latão. Vai ser bronze não. Mas beleza. Deu certo, né? Aqui a gente pega O negócio que tem pra pegar aqui. Jóia. Sai aqui, né? Pega mais um aqui. Tá, se aqui é a parte pra pegar O amigo ali Talvez aqui É, mas aqui Ali é muito alto, né? Pra não pegar você eu tenho que ir pra lá. Beleza. Vamos ver se eu pego. Se for tranquilo pra pegar A gente pensa no caso Aquele dali é só vir por aqui, né? Solta aqui Boa Só tô pegando porque tá no caminho, cara Se não, tava atrás, não Zona de reforço Tem um malandro que olha pra lá Vamos esperar o melhor momento aqui Talvez indo pra lá Eu mate o último cara Que tá faltando, né? Ufa Meu amigo Foi a conta Me garantir aqui, né? Vai que esse negócio faz barulho aí Tá Entendi Só ver o que tem aqui em cima Primeiro Um monte de nada Aparentemente Na verdade Não Não desce Então Vou ter que vir aqui Cai Não cai aqui, não? Se eu jurava que era caindo aqui Que eu ia pegar aquele negócio que tá ali Ih, rapaz Azedou Imagino eu que não seja cortando isso aqui Vai mudar o que cortar isso aqui? Aí, filha Para quieto aí Ih Aí Nem sei se isso aqui corta Mas aparentemente Não mudou nada pra mim, né? Realmente Ela não cai aqui, não Então não sei, cara Não sei como é que pega ali, não Vai ficar aí Sobe aqui A gente começou de novo a A não responder Beleza, vamos lá Pegamos aqui Ah, aparentemente Nós temos um corte de caminho Legal por aqui Pera que eu vou morrer agora Sabia Mas olha que por cima Mano, nós cortamos o caminho Eu vou tentar fazer esse caminho por cima de novo Eu deveria ter matado esses guardas quando eu tive a chance Bom, matei dois, né? Faltou um Ah, falou que devia ter matado os guardas quando teve a chance Mas enfim Vou repetir o caminho aqui por cima E aparentemente por aqui a gente dá uma boa pulada Talvez se eu tivesse matado os três guardas Eu não teria aquele terceiro ali, né? Porque um, dois E o terceiro Mas beleza Não dá nada não Aqui a gente só pega ele Já era, filho Ah, deu ainda Acho que agora é só pegar ele Só precisa ver pra onde eu vou agora, né? Não é pra cá Aqui ela desce Não desce Aqui também não Pular pra lá não vai me resolver nada, né? Vou ver se ela solta aqui Não solta Também não solta aqui E aí, cara? Perdi alguma coisa ou não? Vou voltar por aqui Ah, ele aqui Deu ruim pra você, cara Nossa, esse daí ela deu um combo, hein? Beleza, achei o infeliz Onde está o Zang Yung? Onde está o Zang Yung? Puxa do que você gostaria de imaginar Ele está aqui Em Mayang Você acha que você é tão inteligente que você poderia nos tocar? Nós sabemos sobre o Zang Yung Dizendo que você gostaria de beber Enquanto você gostaria de me Enquanto eu gostaria de beber O Zang Yung Enquanto eu gostaria de me E é isso galera, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Aumentar dados sonoros, aumentou né, agora mais dois E recarregar a saúde mais rápido, bom, eles correram abaixado, agora dá pra correr abaixado Ótimo Se você gostou, deixa o like aí, beleza? Pra dar uma força pra nós aí, o like ajuda bastante, ajuda o YouTube a mostrar o vídeo pras novas pessoas Vamos ver a historinha aí primeiro Pelo menos isso vai ser outra correria em a próxima fase, a próxima memória Caçado Esse vai ficar pro próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado aí, valeu pela força de sempre, um abraço pra todo mundo Deixa o like aí pra ajudar o canal, beleza? A crescer, a chegar em pessoas novas E é isso Se você for novo aí, se inscreve no canal Se tiver curtido o vídeo, beleza? Um abraço pra todo mundo aí, valeu pela força de sempre E até a próxima, valeu, falou!